Muito bom dia, Inês, bem-vinda. Já posso? Já vou hoje. Bom dia! Ai, que alegria, tão grande de estar aqui. Esta é a hora. Esta é a hora. Estumas acordar cedo ou não? Por acaba, desde que tenho criança, sim. Ah, claro. Era o nosso palpite, era o nosso palpite. Olha, Inês, a espera, o que levas tu na tua mala? Isso é logo assim. Não estou brincando. Batom? É, pergunta literal. É. Não, não é mala na cabeça. Mala na carteira. Sim, sim. Na tua carteira, sim. Então, é batom, pastilha elástica, pode lá, faz vezes a gente nunca sabe. A carteirinha onde tem os cartõezinhos que a gente precisa. O dinheiro. A chave de casa. A chave do carro e vi que está. Também nunca se sabe quando é que a pessoa precisa. 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 O que é comeste antes de vir para aqui? Oh pá, o meu homem faz um pequeno almoço todos os dias. Não. Juro. Sim. O que é que ele faz? O que é que ele faz hoje? Faz umas torradas com ovos mexidos. É paciência dele. Amor. Mas não é para mim, eu acho que é para a Alice. Ah, e pronto. É porque é a menina e depois pronto. Calha que vem para mim também. Aproveitas também. Quem faz para um faz para a metal e mais dois ovinhos. É, mas é sempre para a menina, para a outra. Três coisas que levas quando vais de férias com os teus filhos. Quando vou de férias com os meus filhos, não vou de férias com os meus filhos. Não vais. Não, é muito raro. Como é que isso se faz? Mas pô, o meu senhor pode não ir? Pode, deixas com os avós. Porque para mim não são férias. Se eu for com os meus filhos para algum lado, digo, vou fazer babysitting. Claro, não é férias. E é muito raro. Quando é férias mesmo, não vou. Quando é, tenho que levar muita companhia. Para ir, não tenho que levar com eles. Muito bem. Portanto, três coisas que levas é, tipo, o tio não sei quantos. Ou crianças. Ou amiga, não sei o que, que tem dois filhos e é ótima com crianças, não é? Aquela que fica sempre com crianças, Bia, obrigada. Exato. Inês, qual é a tua cor favorita? Amarelo. O sítio do mundo onde tu dormes melhor, mais descansada. Em casa dos meus pais. Ah, que maravilha. Qual é o sítio preferido do Pateta? Que é uma das tuas personagens. O sítio preferido do Pateta. Mano, é street, é na rua. É na rua. Olha, e que piada te faz sempre rir. Alguém é cair. Qual foi o último livro que leste? Ui. Ah, por acaso li. Uma aventura. Não, não, por acaso li. Li agora o da Madalena. O Leme. O Leme. Li agora. Tens algum grupo de WhatsApp com um nome inusitado? Sim, os grupos de WhatsApp com os teus amigos. Não, mas tenho do meu homem, David. Olha que bom. Não podia ter de mim. Pois não. Agora já está. Epá, agora já está. Vamos, mais uma pergunta. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Olha, Inês, qual é o teu prato favorito? Ai, agora o meu prato favorito. Eu acho que não há nada como feijão com arroz ou uma boa massa. Pronto. É hidrato de carbono. E uma fobia que tenhas. Gatos. Ah, tínhamos ali um gatinho que vai entrar agora. Gatos, mas espera. Matava-vos. Não, não vai acontecer. Mas, só para percebermos. O grau, não é? O grau. Mau. É fobia? Mas com... Mas é os pelos? É as gatas? É o medo? Pois. Mas ias a casa da Ana Galvão que tem gato? Tem dois? Não. Não entravas. Ah, não... Não, é mesmo... Não podes estar na mesma divisão. Não posso estar na mesma divisão. Faz mesmo mal à vida. É horrível. Porque olho para a pessoa... Ou às vezes estou a chegar à casa de alguém e começo a sentir polo cheiro e eu... Fogo. Abro a minha porta e eu... Desculpa, tenho que fazer esta pergunta. Tens gatos? Tenho. Não vai dar. Já deixaste ir à casa de uma pessoa... Porque é chato tu a obrigar as pessoas a prender os gatos. Não, mas para a minha prima, a mafa. Eu nunca vou à casa dela. Porque ela tem gatos. Porque ela tem gatos e eu não vou... Há pessoas que dizem, não tem mal, eu deixo aqui na cozinha um bocadinho. Pá, não consigo fazer isso. Ah, tu nem sequer consegues saber se o gato estiver preso ou não consegues estar bem? Se for preso eu estou bem. Ah, ok. Só que eu não me sinto bem em obrigar as pessoas a prender os gatos. Muito bem. Até que eles depois saem de lá em forciços. Pois é, pois é. Tu ainda vais descobrir a tua cara. Vais descobrir a magia dos gatos. Não consigo olhar. Olha, que a vida é muito longa. Em princípio não. Não tem sempre a tua magia. Olha, um hobby que tenhas. Um hobby. Ir à praia. Não, estou obrigada a dançar. Uma coisa que te deixe furiosa. Esperar. E a última, qual foi o teu primeiro emprego? Aquele primeirinho mesmo. Está no quem quer ser milionário e não quer errar. Aquele primeirinho. Sim. Ah, fui a servir à noite, nos copos, no guete. Tipo, num bar. No bar. No bar. Depois passei para a RP. Depois passei para a Gigi. Gigi? Para a Gigi. Ah, Gigi. E depois retiraste-te. E depois achei que estava bom. Este é o nosso suposto espaço de comentário. Suposto. E vamos aproveitar o facto de Inés Ares Pereira ter várias pessoas dentro de si. Não no sentido de estar à espera de gêmeos. Já não, já não está gráfico. Não, não. Mas de tu teres uma série de personagens, não é? Dentro de ti, Inés. Sim, verdade. Para comentarem uma série de assuntos da atualidade. Uma dessas personagens que tu tens é o Pateta. Queres descrever o Pateta em 10 segundos? Para quem não sabe. Quem é onde vive, no fundo? O Pateta é um dealer da Pasteleira. Que é um bairro no Porto. É um bairro no Porto. Que fica ali muito perto de um bairro bastante chique, não é? Exatamente. Que é o Pé da Foz. É mesmo lá, lá, nas Chorras. Mas a Pasteleira não tão chique, não é? Não tão chique. Tem o seu campo de futebol e tal. Sim. Pronto. Achámos que Pateta podia... Era a pessoa perfeita para comentar esta nova medida que proíbe as colunas de som na praia. Não sei se o Pateta sabe disto, mas agora vai ser proibido levar colunas de som a dar música assim, aos altos berros, na praia, até vai dar multa até 4 mil euros para a Teta. Escuta, vou-te a dizer agora, assim, do coração. Isto seria, obviamente, que era óbvio que eu ia dizer assim, ei, não, política, é assim, eu tenho que me conter aqui porque eu ouvi muitas as minheiras. E tenho que me conter aqui que eu estou na rádio, isto eu, isto, não é? Já tenho ali que trabalhar para mim, a ver o que é que me vai sair da boca. Eu vou-me controlar aqui, mas bom, seria óbvio que eu dissesse que não, que não concordo. O que é certo é que às vezes a música na praia, estás a ver, quando o pessoal começa a se enxergar e bota shake, começa-se a não se controlar e começa a querer mais, entendeste? E durante a tarde é a altura que eu descanso. É tudo que chegaste à tarde. Eu trabalho muito durante a noite, estás a ver, ando aí de carro para o lado para o outro, pronto, vou-te a pessoa, pessoal, liga, meu, Pateta, como é que é? Está no bar, eu, está no bar, vou, vou para ti, dou-lhe uma nevezinha, dou-lhe uma para cá. Ai, pronto, entenderam, não é? Sim. Isso é tão entenderam. E, portanto, para mim, a hora de descanso é mesmo tipo aquela tardinha e quando o pessoal começa com as colunas do som para os escapunhos na praia, começa a querer mais fruta e começam-me a chamar e aí... Acaba-se o descanso de pateta. Isto é muito difícil falar sem as negras, mas pronto, estala-me o juízo, estás a ver? Foge-me o juízo, estás a ver? Estou-te a perceber. Estou-te a perceber. Então até concorda com a medida. Eu concordo, mas concorda. Se ganho menos, está bem, mas... Ganhas em descanso. É, filho, tem que descansar, está bom. Claro, naturalmente, está. Agora, temos uma pergunta para Aninhas. Não sei se queres também descrever quem é Aninhas. Aninhas é uma influencer do Porto da Foz. Portanto, vizinha do Pateta, no fundo. Mais chique. Sim, mas não devem ser muito amigos. Talvez, talvez... Seja, não é? Íntimo. Porque os betes têm uma senhora e também consomem imenso. Claro. E qual é o tema? Em França, os influencers estão proibidos de promover cirurgias plásticas, tabaco e apostas online. Aninhas, como influencer, o que acha disto? Tem medo que estas regras cheguem aqui a Portugal? É assim, graças a Deus eu já fiz a minha. Ai, não pagou. Mas, na sério, a doutora Luísa Magalhães Rebos. Portanto, graças a Deus eu agora estou super regaustada. Estou incrível. Por acaso, não fiz nada na barriga. A Karina aconselhou-me. Disse, pá, faz, faz, faz. Mas eu disse, pá, não, ainda não é preciso porque se calhar vem mais. E depois, quando eu precisar, faço mesmo para não estar a fazer várias cicatrizes. Mas era uma grande satis, por acaso. Eu, por acaso, podia pagar, percebes? Eu tenho esse dinheiro. Estou muito, super tranquila. Mas já que faço, eu sou uma pessoa super aberta sobre as coisas. Falo imenso no meu Instagram, digo tudo e mais alguma coisa. Portanto, também penso assim, folks, vou falar, tipo, para que é que eu vou pagar? Por mim, se vier e eu tiver que fazer mais, está tudo bem que eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Mas quanto à medida? O que é que a Aninhas acha? Eu acho que está tudo, se chegar a Portugal, está tudo bem. Porque eu também já me safei. Para as outras, é que pode ser mais chato. Porque nem toda a gente tem, não é? Há, tipo, há influências que vivem mesmo só das borlas. Eu, graças a Deus, tenho possibilidades. Nasci num berço de ouro. O meu marido também trabalha. Graças a Deus, não tem nada a ver com isto. E, portanto, estamos super bem financeiramente. É horrível estar a dizer isto, não é? No meio destas crises todas. Mas eu estou mais um banho. Graças a Deus, obrigado. Bravo, bravo. Cá está o comentário que importa. A Porta dos Fundos é um dos grupos de mais sucesso do humor do Brasil, que vai estar cá em Portugal. Numa digressão e foste convidada para fazer parte. Já viste. Como é que isso foi? Opa, foi... Quem te ligou? O Nóbrega. O Nóbrega ligou-me a dizer, olha, o Gregório... Quem é o Nóbrega? Não te esqueças que quem sou? O Nóbrega. O que é? O que é o produtor. O produtor. Portanto, é o produtor deles aqui em Portugal. É o que traz o Porsche também. E ele ligou-me a dizer, olha, o Gregório perguntou se tu não acharias graça. E eu, ai, ai, ai. Foi assim que o tu reagiste? Literalmente. Antes de entrar no show, fui para um show com um ataque de ansiedade. Dizendo, eu não estou a acreditar. Com lágrimas nos olhos, eu não estou a acreditar. Isto era tipo um sonho mesmo. Agora, não sei se vou conseguir porque nunca fiz improviso na vida. Claro que vais. E agora vai ter mesmo que ser. Também não me ias dizer que não ia. Eu podia dizer. Mas não acho. Só para as pessoas entenderem, improviso é, não vais com uma linha, não faz ideia do que vai acontecer, como é que isso funciona. Improviso, eu acho que é assim que se chama long form. Portanto, pegam numa pessoa do público, fazem muitas perguntas sobre a vida dela e depois, ok, vamos começar e começamos a contar a história da vida dela com aquilo que o público nos dá. Portanto, é tudo improviso porque nós não fazemos ideia do que é que se vai passar. Porque aquela malta já faz aquilo há muitos anos, todos juntos, não é? E a pessoa fica um bocadinho intimidada. Porque se me corre mal, tipo... Tens desculpa? Já, mas nunca fiz. Nunca fiz, pessoal, nunca fiz. E vais estrear no dia dos teus anos? No dia dos meus anos. Dia 22 de julho. Vais pedir aos teus amigos para essa festa? Já não há bilhetes? Já não podem? Olha, já não há bilhetes e no dia a seguir tenho espetáculo outra vez. Portanto, não vou fazer grande cena. Tu tens vida, de alguma forma. Vida fora do trabalho. Tens dois filhos também? Estive esta semana, mas... Tive vida esta semana, agora gostei. Não, mas confesso que tive que começar a ficar atenta, porque confesso que comecei a bater um bocadinho mal e a pensar... A perceber as repercussões de não meter, não é? Porque antes disso estiveste também no Taskmaster e numa série de coisas, ou seja, há muito tempo sem estar parada, não é? Estou há muito tempo sem estar parada. E por isso é que eu disse, tipo, quando vou de férias, quando tenho aquela semana tenho mesmo que ser férias, porque para mim não é férias. Para mim não é férias. Eu queria só perceber aqui, quando, por exemplo, tu és atriz, ou seja, a vossa vida é muito do trabalho que surge no momento, podem não ter, não é? Claro. Esta é a coisa de aceitar tudo, ou de... É porque gostas mesmo, ou é porque te dá receio de depois não teres? Não, eu não aceito nem metade. A sério, eu recuso muita coisa. Era o que faltava. Ficou insultada com a tua inscrição. Não, não tem sido aquela coisa de tem que limpar, tem que limpar, tem que limpar. Obviamente que tenho um objetivo, queria comprar uma casa e, portanto, penso, olha, estou na altura fixe para conseguir amelhar algum dinheiro, mas tem-me aparecido trabalho muito fixe e trabalho que eu quero e gosto de fazer. Por exemplo, quando surgiu o convite da Porta dos Fundos, logo a seguir eu pensei assim, ah pá, podia-me convidar daqui a dois anos, porque eu estou cansada. Mas, obviamente, é uma das coisas que eu quero fazer muito, portanto, claro que tenho que dizer que sim e vou com toda a vontade, mas sinto que lá para o fim do ano vou ter que descansar. Mas o difícil vai ser isso, vai ser depois, porque depois há sempre convites, não é? Pois. O difícil vai ser dizer que não é essas coisas. É que tens de perceber o que é que gostas mesmo e o que é que pode ser mesmo interessante para ti, não é? Mas ainda antes do... Pá, mas eu vejo tantas mulheres a trabalharem tanto, 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 que eu penso assim, e elas conseguem, e elas gostam e adoram, mas eu já percebi... A que preço, menina? A que preço? E eu tenho que respeitar, e eu já percebi, eu tenho que respeitar, eu dou muita importância à minha parte familiar e social e não sou workaholic e, portanto, já percebi que tenho que começar a respeitar que eu não vou viver para trabalhar. Pois, estás muitos meses seguidos nesse registro, depois começas a... Sim. Eu já não querer, a odiar toda a gente, não é? Eu preciso de mais... Preciso viver para depois também contar histórias. Mas ainda antes do portátil, tens o teu espetáculo, que está em cena e que ainda faltam alguns dias. Como é que tem sido esta experiência até aqui? Nem a ponta do Mindinho, é assim, não é? Meu e da Raquel Tilo. Teu e da Raquel. Dos duas. Mais ela do que a minha. Que começou, acho eu, suponho que a vossa... Já foste ver. Ainda não. Tem que ir nestes dias que faltam. Talvez calhar nem vais. Não me arranjas um bilhete. Bom, eu calculo que a expectativa ao início fosse fazer, se calhar, dois ou três dias e de repente a coisa descontrolou-se e foi uma temporada gigante. Qual é que foi a sensação? Oh pá, iam-se fazer quatro dias no Vilar e esgotou-te ver 45 minutos. E até começou antes, eu lembro-me de assistir a esse início de começar no Noza Live. No Noza Live, exato. E depois foram para uma sala maior e cada vez mais datas. E cada vez mais datas. Como é que explicas esse sucesso? Eu não sei. Eu não sei. Porque eu fui. Eu fui. A primeira... Eu estava mesmo muito insegura. O Rui Melo ajudou-nos na parte da encenação e não sei o que. Eles diziam, está bom, está bom. E eu, não, eu acho que isto não está. Está bom. E depois só quando... Eu preciso muito... Eu tenho pouca autoavaliação. Não sou muito boa. E tenho sempre muito medo. E preciso muito da aprovação das pessoas. E quando percebi que o pessoal estava a curtir, eu ia conseguir ganhar a confiança. E ia convidar as pessoas. Joana, não quer dizer. Mas as primeiras... Agora que já está atestado. Nem pensar. Nem pensar. Eu fui ver o primeiro dia dessa... Do espetáculo. Nós fizemos coisas na praia para ti. É verdade. Pois foi. Ainda no Noza Live. Mas já quando era um espetáculo, fui ver o primeiro dia de todos. E este espetáculo é bastante confissional, digamos assim. Porque tu e a Raquel Tilo contam histórias que se passaram convosco. Que são assim, digamos, íntimas. E o que é que eu retenho aqui dessa data que fui ver? É que atrás estava a tua família. E eu lembro-me de estar a ver e achar piada. E ao mesmo tempo a pensar... Ai, estamos aqui atrás. Está aqui o pai e a mãe. O meu pai não ouviu nada. Não foi? Engraçado, não é? Não ouviu porquê? Porque bloqueou? Não, porque ele não ouve bem de um ouvido. É, ainda bem, não é? O pai, muito engraçado. E o pai, e aquela parte? E depois a Raquel meteu-se também com o meu pai em partes mais agressivas. E depois chegou lá. Ai, eu jogo. Desculpe lá. Desculpe lá. E o meu pai, o quê? Não ouvi nada. Mas de facto houve um momento em que estava todo a olhar para mim. Mas eu não percebi porquê. Mas não te metes nervos. Já nada, absolutamente. Não tens vergonha. Eu sou lá fora o que sou cá dentro. Sou cá dentro o que sou lá fora. Os meus pais... Não, os meus pais são mesmo. Estou completamente à vontade. E eles riem. Tenho mais. Do meu sogro, tipo. O meu sogro... Olha, e tu já eras assim quando eras criança? Fazias rir os outros? Eu acho que sim. Mas esta coisa da piadola vem... Ai, parece que estou na terapia agora. Diga, diga. Mas vem também para esconder alguma timidez e alguma insegurança. E então... E assim disfarça, não é? E de repente hoje não estou nada fixe. Mas estou a comprimentar a cabo-sogro. Não me apetece ver. Não me apetece falar. E manda a personagem da piada. Oh, meu marido. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Ai, estou engraçada. Obrigada. Tchau. Tipo, já passei. Desta já me sapei. Eu confesso que utilizo muito também em momentos que não me apetece. Pois. Claro. Agora, então, quanto à peça que estás a fazer agora, vai até quando? Quando termina? Em Lisboa, sexta-feira. E vamos para o Porto, 3 e 4 de julho. E depois em Leiria, 18 e 19. Mas já está esgotado. Tinha que dizer isto. Pronto. E o portátil é a partir do dia 22 de julho. Também com datas esgotadas. Também esgotadas. Já. Mas é possível que abram mais uma coisa ou outra. É estar atento, então. É ficar à coca.